E aí, gente, eu sou o Conter, e bem-vindos a mais um vídeo de The Sims 4. Estamos aqui mais um dia, então. Que lindo, Altair, eu nunca acordado, né? É duas da manhã, criança pega comida, meu Deus do céu, que difícil. Prato, joga na pia e o pato... Eu gosto que o pato desintegra quando coloca na pia, acho bom. Gente, vamos começar falando de novidade? Tem coisas, olha só, coisas que realmente foram anunciadas, não foi vazado, né? Que vai ter um kit, aquele com tema de carnaval, que a gente vai fingir que não sabia, sendo que vazou faz um tempo já. Agora é oficial. Eu nem sei se tem data esse kit pra ser lançamento, não sei se eles deram, mas deve ser muito em breve. No caso, eu não sei porque a gente não respeita kits, então eu não me importo. Mas esse a gente pode respeitar um pouquinho, porque pelo menos o tema dele é o carnaval brasileiro, então... Tudo bem, The Sims, dessa vez a gente pode deixar passar. Pior que os itens são bem menos feios do que eu esperava, tipo, eu achei, nossa, eu nunca vou usar nenhum desses itens. Não, tem umas coisas ali que dá pra usar, entendeu? Então, assim, tá bom, eu vou deixar... Essa pode passar, a gente permite. Então, no caso, tipo, o kit foi feito com parceria com a Pabllo Vittar, e inclusive eles adicionaram no jogo músicas dela em Singlish, que é a língua dos The Sims. Então, assim, que loucura. Na verdade, não foi só dela, eu acho que eles adicionaram cinco músicas brasileiras no jogo. Mas a dela é a que, né, mais chamou atenção porque foi meio que feito o kit com ela, e pelo visto foi até ela que meio que, tipo, escolheu que tipo de roupa ia ter. Então, ok. Como eu disse, esse é o único kit que tem direitos. No caso, eu não posso mostrar a música aqui no rádio pra vocês porque eu não atualizei meu jogo. Mas é, tem uma nova rádio que tu tem agora com algumas músicas brasileiras. Isso é pro jogo base, tá? Uma atualização antes do kit. Então, isso todo mundo já tem acesso, mesmo sem pagar, pelo roubo que é o kit. Gostaria também de dizer que eu briguei no Twitter porque uma... Alguém... Eu não sei de que país que era... Deixa eu descobrir, peraí. Achei do que eu tô falando. Alguém da Espanha comentou que, tipo, o kit é baseado no Carnaval do Brasil. Mas a pessoa disse que ela se sentiu muito ofendida porque também existe Carnaval na Espanha. Então, eles só representarem o Brasil nisso, deixou ela muito ofendida. E um monte de brasileiro foi lá dizer... Se fudeu! Quem perguntou, sabe? E aí, é engraçado porque as pessoas começaram a mandar o link da... A papo de guitarra música que não é problema seu e começaram a mandar o link, tipo, sem problema. Então, minha querida, você que lute. E aí, eu comentei, tipo, que as pessoas estavam mandando meme. E a pessoa veio me responder e aí eu, tipo, eu meio que nem consegui responder. Porque, pra vocês verem, nem chegou a notificação da pessoa pra mim de tão relevante, sabe? E aí, a pessoa tinha, tipo, trancado a conta quando eu vi. Aí, eu só fiquei, hum, pena. Tinha um cara também sendo xenofóbico, assim, com o brasileiro, no caso. E, tipo, assim, isso mostra que esse kit até que tem um valor, assim. Isso deixou a gente tão revoltada e a gente tá só rindo da cara deles. Então, já valeu pela comédia. Como eu disse, o único kit que merece direitos. Mas, é, daqui a pouco lança isso aí. E, no fim das contas, a gente tinha aquela teoria de que o pacote de jogo ia vir antes desse kit que vazou. E não, foi realmente o kit que veio primeiro. O que faz sentido, porque, né, senão teria vazado o pacote de jogo. E não. Então, o pacote de jogo eu vou chutar que vai ficar pra fevereiro, viu, gente? Torcemos, por favor. A gente precisa de conteúdo. O kit não é conteúdo. O desafio, aquele desafio lá da comunidade, não é conteúdo. Nada disso aí é conteúdo, entendeu? Gameplay, cadê? Fazem dois mil anos que não tem gameplay nesse jogo. Mas, vem aí o kit. O pacote de jogo. Já tô falando kit, já entrou na cabeça a palavra de ódio. Pacote de jogo. Isso também foi uma receita, eu acho, brasileira no jogo. Eu não sei. Eu, sinceramente, quando eu começo a falar de kit, eu perco completamente o interesse. Mas, vai ter alguma coisa a mais, assim, ainda. Tá bom. É por aí. Eu vou dizer pra vocês, eu não sei se é porque, tipo, eu estamos no Brasil, então a gente vê mais essas coisas. Mas, eu sinto que esse foi o kit mais comentado que eu já vi. Pode ser porque somos do Brasil e tem muita gente do Brasil, tipo, que nem tem nada a ver com The Sims comentando. Pode ser. Mas, até nos próprios comentários, tipo, de páginas de The Sims, eu não tenho mais atividade, assim. Porque brasileiro é aquilo, né? Se tu faz alguma coisa que a gente gosta, a gente não cala mais a boca. Em compensação, se fala mal da gente, a gente também não cala a boca, entendeu? É assim que a gente funciona. Então, eu vou escolher acreditar que a gente vai fazer ser o kit mais vendido de todos. O que é um problema, porque eles vão ser... A gente vai motivar a EA a fazer mais kit? Não pode. A não ser que eles façam só kit brasileiro daqui pra frente. Nem assim vai ser bom, gente. Deixa morrer a ideia. Esse pode ser o último kit, inclusive. Se eles quiserem, não tem problema. Infelizmente, já sabemos que vai ter mais um ainda. Já tá no cronograma lá. Triste. Aula em uma hora. Ah, é. As crianças têm aula. Que conceito. Como tá a vida de vocês? Vocês estão prontas? A Iris tá indo... Ela vai comer cachorro quente de café da manhã. Que conceito, gente. Parabéns. Vai morrer. Bom, a gente não vai ir com elas hoje, tá bom? Eu vou arrumar meus sims e deixar as crianças ir pra escola. E a gente comenta dos planos pro resto do episódio. Pronto. Ó, todo mundo indo. Não vou com ninguém. Muito obrigado. A Laura teve que tirar a fantasia de urso dela. Espero que essa fase passe logo, senão ela não fica deprimida sempre que ela tá na escola. Vão. O Peter tem que tomar ainda alguma coisa de café da manhã. Ah, tem uma outra ir ainda em casa. Não esqueço que ele existe às vezes. Não vou mentir. Mas bom, o que a gente vai fazer hoje, né? Hoje nós temos um objetivo. Que é não esquecer que a Misty tem o teste hoje de noite, tá? Porque de verdade eu esqueço dos testes. Por algum motivo é uma coisa que eu esqueço que existe. E eu acho que é pra um filme que é importante. Porque assim, ela ganhou um prêmio, né? Bom pra ela. Mas ela também precisa ganhar ouro em um trabalho em filme agora, pra inspiração dela. A gente tá no último nível. E aí o problema é que... Eu não sei se é um filme, mas se for ela precisa ganhar ouro, não sei o que, entendeu? E ela precisa de ginástica 7. Ela tem nível 6. Então temos esse problema. Hoje, eu quero que meus sims vão na academia, basicamente. Pra ela treinar essa habilidade e ela conseguir bem nesse teste. Porque se ela falhar, eu vou ficar muito triste. Ela já cancelou uns dois testes porque tinha alguma coisa no mesmo dia e eu cancelava, entendeu? Acho importante me dedicar um pouquinho. E o Peter vai junto pra acompanhar mesmo, na verdade. O problema é que assim, nenhum dos dois tá precisando muito ir na academia. Então eu espero que nenhum deles fique muito magro ou muito bombado. Esse que é o perigo. Virar um monstro sim, sabe? E faz bastante tempo que meus sims não vão de qualquer jeito, então... Até que tudo bem. Eles tão bem em forma, na verdade. Considerando quanto tempo faz que eles não vão na academia. E que isso? Só queria contar que segui seu conselho e decidi não passar mais tempo com a Carla Breda. Destruir um possível casal. Bem feito, desgraçada. Esse que salvei esse cara. Inclusive falando... Eu tô esperando a mensagem do Matt lá sobre o que rolou com ele, com a Leinani, né? A gente tá aguardando esse... O desfecho. Inclusive, eu nem tinha comentado, né? Na votação, vocês querem que ele aceite o pedido, se acolar. Vamos ver. A gente diz pra ele fazer o que ele quiser. A gente vai ficar aguardando. Eu não tinha nem comentado porque eu ia esperar aparecer a resposta dele, mas a esse ponto... Vai que nunca aparece, né? Vai saber. Que isso? Que isso? Eles passaram a maior parte do recreio tentando beijar outros alunos. Ela não pegou ninguém, mas os outros estudantes estavam correndo dela. Que isso, Brasil? Alguém ajuda essa criança. O que que eu faço? Não sei, isso tem um conflito. Acho que pede pra se desculpar, né? Que feio. Ela não teve permissão, entendeu? Eu tava perseguindo pessoas. Era um ataque. É crime isso. Bom, bota a roupa pra lá vai. Meus cins estão indo pra academia agora sem perder mais tempo. O teste é a sete, entendeu? Ela já tem que... Ter treinado bastante antes do teste. Esse que é o negócio. O bom é que assim... Ginástica é uma habilidade que espera em vários papéis. Então, quando ela dominar essa habilidade vai ser ótimo. Porque vai ser uma coisa a menos que ela vai ter que fazer. Tipo, em vários papéis ela nunca mais vai ter que treinar, sabe? Vai ser lindo. Agora, em que academia é a questão, né? Pois é. Ainda só vale ter uma academia, eu acho. A gente nunca vai. Tem uma. Sabe? Pelo menos vai ser uma academia diferente. Pode ser lá. Acho interessante a ideia. Chegamos. Ah, a gente já veio aqui sim. Nossa, fazem milênios. Eu acabei de lembrar desse lugar. Eu tava com medo de chegar aqui ser uma academia horrível. Mas não. É, a gente veio aqui uma vez, eu acho, na minha vida. Tá ótimo. Gente, subam. Aula de jogo em 30 minutos. Não é pra isso que estamos aqui. Não é essa a habilidade que vamos subir. O Peter, na verdade... O Peter tem nível 10 de ginástica. Tu não quer participar da aula ali? Porque, sei lá, pelo menos... Tu não tem mais habilidade pra ganhar nas máquinas mesmo? Entra na aula. Vai ali. A Mist fica lá em cima. Eu não sei. Corre. Corre de peito aberto. Pode ser. Tanto faz. Siga seu coração. O Peter, pelo menos, é que ele ganha uma habilidade que ele não tem, né? Bem-estar. Nível 10 de ginástica não tem mais nenhum motivo, né? Ele tem forma. Ele pode vir um pouquinho nas máquinas, mas eu não vou mandar ele muito. Gente, acabei de me tocar. Será que a Laurel vai subir pra nota maior? Máxima na escola. Porque ela fez a lição de casa. E a lição extra, eu acho. Olha, eu acho bom. Eu posso mandar ela se esforçar mais. Estudar duro. Vai, eu gostaria das duas estarem com nota 10. Seria bem legal. Já tá tendo a aula. Tá. Quase uma aula particular, né? É só o Peter e essa Kelly. Ela... Uh, nível 2. Estrela em ascensão. Uma outra coisa importante. Onde vocês comentaram... Que, tipo... A Mitch precisa basicamente pôr uma estrela... Colocar um marco de celebridade no Starlight Boulevard, né? Só que precisa ser famoso pra poder fazer isso. E... Um de vocês me informou disso no caso, né? Mas também me informaram que... Eu não consigo achar a parada da fama. Cadê? Cadê? É aqui. Calma. É que eu não uso isso aqui. Disseram que, tipo assim... Eu odeio como sistema de fama esse jogo... Vai pro buraco o tempo todo. Tipo assim... Se tu não... Tá... Se tu não vive só pra ganhar ponto de fama... Tu não consegue manter. Mas o que vocês comentaram que tem um... Um pontinho aqui... Que basicamente abaixa mais devagar... A fama. Eu não sei onde tá. Mas se isso existe, pelo menos... É onde eu vou focar, com certeza. Só que a Mitch precisa ganhar um monte de fama. Entendeu? Ainda bem que ela é recém... Nem é adulta ainda. Se for pensar, ela ainda é jovem e adulta. Ela tem muito tempo. Porque, meu Deus do céu. Leva tempo. Que isso? Adrenalina Liberada fez um que me se sinta incrível. Ela gosta de ginástica? Claro. É bom gostar de ginástica. Ela vai ficar feliz indo na academia. Eu acho que a gente até tá no distrito certo... Que tem a calçada da fama lá. Será que se eu clicar... Ele me diz mais informações? Tipo... Precisa de nível máximo, será? Aqui, ó. Tem um vazio. Vou colocar a mara. Torna-se uma estrela mundial. Ah, é. Isso eu acho que é o nível máximo de fama. Vou me jogar de um precipício. Esse tema é ruim, jogo. Não deu certo. É estrela mundial. Nível 5? Eu não consigo nem passar do 1. De verdade, como atriz, como é que ela mantém a fama no nível máximo? É impossível. Ela ganha... Ela chega no máximo no nível 1... Em cada... No primeiro... Num trabalho e ela não consegue subir pro próximo. Entendeu? Não... Não dá. É impossível. Eu tô dizendo... O sistema de fama no jogo foi muito mal feito. No caso, foi mal feito porque tu devia ganhar a fama mais rápido. Só por isso. O Peter era o nível 2 de bem-estar. Ele não aprendeu nada útil, no caso. Mas tá bom. Missy, vem aqui, ó. Levantamento de peso. Vai. Vamos diversificar os exercícios. Outra aula de yoga em 30 minutos. Meu amigo. Ah, eu tô gastando dinheiro com isso, né? Peter. Na moral. Não precisa, né? Vim aqui nadar a volta. Nadar é um exercício. Só não quero que fique sem fazer nada. Eu tô cuidando mais da Missy, no caso. Porque ela realmente tem que subir o nível. Ela tinha que ficar animada pra subir mais rápido, né? Peter, tu não tem nenhum feitiço que muda a emoção, não? Só assim, uma dúvida. Seria mais rápido, sabe? Não apareceu ali. Eu vou mandar ela vir aqui. Tomar ducha breve. Isso deixa animado. Pelo menos vai subir mais rápido, sabe? Nível 7. Tá, a Missy já tem o que ela precisa. Mas é bom ela subir mais. Como eu disse, se ela chegar no nível máximo, vai ser bem melhor. Porque nos próximos trabalhos, ela nunca mais vai ter que se preocupar em subir essa habilidade. Alguém roubou o chuveiro, não acredito. Ah, que lindo. Ela tá muito confiante e aí ela não consegue... Bom, já tá sumindo o humor de confiante, tudo bem. Volta lá. Daqui a pouquinho some o humor. Ela está pelada. Que isso. Pronto. Tá animada. Pronto, vai subir bem mais rápido. Bem mais rápido. É um termo meio forte, não está subindo. O Peter veio na esteira, eu nem mandei. Tá bom. Se ele sabe o que ele quer fazer da vida, ele que venha. Uh, alguém veio ajudar, ó. Treinador de academia. Obrigado, moça. Tu tá ensinando mesmo? É... Ou não? Não entendi. Ela tá animando a Misty, mas não tá dizendo que ela tá ensinando. Espera, eu te apresento pra ela. Oi, moça. Estou no boa amiga. Instantamente deu oi, já se amam. Pedir pra mentorar, por favor. Será que tu pode me ensinar, moça, pra eu ganhar nível mais rápido? Sumiu a interação. Cadê? Não existe mais. Bom, então a gente vai treinar do jeito que der, né? Toma licença. Será que eu tenho que entrar na máquina pra aparecer? Pode ser. Porque a Misty meio que não fez o que eu pedi. Pedir pra mentorar. Aqui, apareceu de novo. É, tu tem que entrar na máquina. Tá. Eu acho que ela tá mentorando. Ela tá fazendo as animaçãozinhas como se estivesse conversando com a Misty. E Iris continuou com 10, tá? Ela já tinha 10, né? A Laura conseguiu 10, parabéns. Aplausos, aplausos. Apenas crianças com 10 nessa casa. O Peter terminou. Peter, sabe o que tu vai fazer agora? Só que esse negócio aqui... Treinamento militar. Eu gosto de falar assim, tu tem nível 10 ginástica, então tu conhece treinamento militar. Ele foi treinado? Não. Ele só sabe. Viu... Ele procurou um vídeo no YouTube. Com certeza real. Meu Deus. A Misty tá imunda. Peraí, Peter. Ela não precisa tomar banho. Por que a gente vai perder tempo com isso? A gente tem magia, entendeu? Vai. Mexe a varinha. Tá limpa. Podemos continuar. A sujeira não sumiu. Cadê? Some, por favor. Sumiu. Peter, tu pode mentorar ela. Eu acabei de perceber isso. Ela tem que vir primeiro. Só que aqui também. Ela ainda não veio no negocinho de boxe. E aí o Peter pode se meter e oferecer ajuda, eu acho. Porque ele tem nível 10, né? Mentorar. Vai. Ih, já ficou pra queira a dor. Meu Deus, gente. Calma. Respira. Mais duas horas a gente tem até a Misty aqui pro teste. A gente não vai no evento contigo, moço. Mandaram mensagem ali. Vai, Peter. Motiva ela. Eu gostaria de sair daqui com nível 8, mas eu não tô sentindo que vai rolar. Ela tá na metade do caminho, mas... Né? Meu Deus, voltou a porcentagem. 57% ela tá. Tá. Não tá carregando a imagem das pessoas envolvidas na mensagem, mas basicamente... Aqui, ó. O pai da Misty mandou pra ela. Eu ouvi falar que você e Altair são bons amigos. Sua popularidade tá crescendo. É óbvio que você é uma boa pessoa de se conhecer. Moço. O Altair é o filho dela. E tu é o pai dela. Porque essa mensagem é tão aleatória. O jogo, tipo assim... Jogo, tu... Sério? Tá bom. O que que eu vou dizer? Misty, tu tem uma hora. Eu ia dizer ela que lute, mas assim, ela literalmente tá lutando. Então, sim. Realmente. Sinceramente, eu acho bonitinho o Peter mentorando ela, na verdade. O que é engraçado. Tipo, ele... Ele tá xingando. Ela, tipo, vai, desgraça. Motivação, né? É isso aí. Ela parou. Ih, chegou a hora? Não. Mas ela não aguenta mais. Os músculos dela estão explodindo, pelo visto. Ela não consegue. Não dá tempo dela comer, eu acho, antes do teste, né? Esse é o detalhe. Tem onde comer? Tem. Aqui tem. E Misty. É. Ela não vai rolar, eu acho. Come em casa. Conversa com o Peter enquanto isso. Tem mais, tipo, 20 minutos. Pera, treinar com o sabre de luz. Ah, treinar com o sabre de luz dá pra... Dá pra ir contra o modificador. Ah, não. Ela não consegue. Eu dizia que... Porque isso também sobe ginástica. Achei que o jogo não ia se tocar e ela ia poder, mas também não deu. Então, sei lá, velho. Dá um beijo. Antes de... Aí, agora ela vai no teste como ela tá desconfortável por ter se desestado muito e ela falha. Já pensou? Tá, foi. Ela vai ir agora. Deixa ela ir, Peter. Lá vai. Um ponto positivo é que, assim, eles até que passaram o dia inteiro na academia, mas ela não ficou muito... Não mudou tanto a forma física deles. Que é bom, tipo, já tava de boa a forma física. Não precisava modificar nada. Então, ok. Peter vai ter que ir pra casa, né? Bom, vai no banheiro antes. E aí, ele tá liberado pra voltar. Eu não sei por que eles saem pela porta dos fundos. Tipo, não é aqui, a frente da academia. Eles entram por um lado, mas eles sempre saem pelo outro. Claro, sem problema, mas... Né? Por quê? Chegamos em casa e olha só o nosso presente. Conta... Misty. Deixa eu ver se eu entendi. Porque o Peter voltou pra casa e o jogo simplesmente cancelou o teste dela. E ela fracassou. Vocês entendem porque eu odeio esse jogo? Pera aí. Deixa eu fazer um teste. Deixa eu fazer um teste aqui. Não tá mais aqui, aquilo. Eu vou reiniciar o save. Vocês acham que eu não vou? Vocês acham que eu não vou desfazer tudo que eu fiz no episódio? Eu vou? Aham. Eu vou sim. Melhor. Pera aí. Eu vou salvar caso me arrepiando, mas... Sério, esse jogo... Meu Deus, eu juro por Deus. Quem foi que fez esse jogo? Quem fez? Me diz quem fez. Isso já aconteceu antes, não aconteceu? Tô tendo um déjà vu. Já aconteceu? Eu sei que já aconteceu. Porque é claro que duas mecânicas do jogo não funcionam ao mesmo tempo. Porque funcionariam, né? É quase como se esse jogo tivesse um orçamento gigante pra ser feito. Pois bem, o conceito de tempo que manda sou eu. Então vamos fazer tudo de novo. Só que eu não vou fazer de verdade. Vamos começar pelo seguinte fato. A Mist tava no nível 7,5, né? Eu não tenho como botar 7,5. Então eu vou pular lá pro nível 8 porque o jogo me sabotou. Então eu também vou trapacear que vai ser nível 8 agora. Obrigado. O Peter tinha subido pro nível 2 lá de bem-estar. O teste da Mist... Tá aqui, a gente acha que no nível 7 o jogo não contou que eu completei o objetivo. Pois eu completei, tá? Pense de novo. A gente espera um pouquinho pro jogo processar as mudanças, entendeu? Ah, será que é porque... Pera aí. Eu acho que eu posso ser porque eu pulei o nível 7, né? Ó, bota nível 7 de ginástica. E aí depois bota nível 8. Sei lá, vai que se tu pula o jogo não processa, né? Não sei. O papel é a 7, né? Então tá bom, com licença. Estarei pulando para as 18 horas. A gente deixa o jogo processar um pouquinho o que tá acontecendo. Antes de despausar as coisas. Porque vai tudo explodir agora. Eu vou botar a necessidade de todo mundo no máximo, porque eu acho que vai começar a descer as necessidades agora. Vou ficar de olho. O jogo todo atrasado. Tá dizendo que a aula das crianças começa em uma hora. Foi de manhã, mas eu pulei o tempo. O jogo fica confuso mesmo. Não vou na escola com elas. A gente só tá deixando o jogo processar. Espero que o jogo lembre do papel da... Ó, agora elas tão indo pra escola. Aí o cara ligou pra mim. Ah, ah, oi. O que aconteceu? Ó, linha do tempo alternativa aqui, ó. Outra coisa aconteceu. Faz uma semana que um garoto tem tomado a batatinha de iris. E hoje ele ainda pegou um pedaço do seu bolo. É hora de ele se defender. De acordo com a lei infantil, ela tem duas opções. Envergonhado em público ou se vingado em particular. Em particular, acho que ela não faria em público. Ele deve convidar a colega de cara a se ir em Irã. Gente, tá vendo como as mudanças em linha do tempo, às vezes, dão coisas boas? A Iris tem uma amiga, parece. Tá bom, pode. A Iris também voltou pra casa com o projeto da escola. A Laurel também. A Laurel ainda ganhou 10 na escola. O festival vai acontecer. A mesma mensagem do pai da Misty. O que que tão... Aqui. O Peter não vai no festival. Teste de Misty em uma hora. Votação de ser blá 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 blá. A conta. Tá vendo? O jogo agora já está atualizado. Ele já sabe exatamente o que tá acontecendo. Eu vou pagar a conta também. Tá achando mesmo que eu vou rejogar tudo aquilo? Vai tomar no meio do cu, né? E aí, ah, vamos se fuder. Faz um jogo que funciona que eu não uso cheat. Daqui a pouquinho a Misty vai. Eu vou salvar de novo, porque vai que o jogo decide explodir mais uma vez, né? Olha, salvei. Vamos ver. A qualquer momento. Ó, sete horas. Vamos ver se o jogo já tá, tipo... Ah, o jogo já tá atualizadinho. Não vai mais ficar acontecendo a loucura. Ela já tá indo no horário certo. Vai, Misty, pelo amor de Deus. Ah, atualizando o que aconteceu com a Iris na escola. Conforme o esperado, o menino malvado tira o bolinho de Iris, mas o que o Valentão não espera é um bolinho cheio de relaxante. Infelizmente, antes que a Iris possa ir da situação, ela vê o malvado oferecer o bolinho à diretora como forma de bajulação. Ou não. Ou não. E... Ah, legal. Agora o jogo bugou, porque agora a Misty tá presa nas animações dela. E se eu reiniciar, ela não vai ir pro teste. E a Iris tá morrendo de hipotermia. Ela já tá entrando em casa. Ah, e agora? Se eu reiniciar, a Misty vai cagar tudo. Mas se eu não reiniciar, ela tá presa nas animações. Ah, como eu odeio The Sims 4. Nossa, reinicia. Fracasso no teste. Eu desprezo esse jogo. Eu vou ter que... Ainda bem que eu salvei, tipo, agora. Esse é um jogo que devia salvar instantaneamente, sabe? Porque, sério, o tempo que leva pra salvar, o tempo que leva pra te voltar pro menu, o tempo que leva pra te carregar o jogo de novo, o tempo que leva pra te entrar na tua família. Tipo assim, meu Deus do céu. É mil anos o tempo que leva. Que jogo lento, de verdade. Aqui. Agora eu vou reiniciar a Misty antes do teste, porque daí não vou ter que iniciar depois. Lá vai ela. Agora vai. Agora se ela falhar, realmente o jogo me odeia e não tem nenhuma explicação. Ah, tem uma coisa assim que eu esqueci de fazer, que não dá pra fazer por xixi, que é lavar a roupa, né? A gente tinha lavado. Bom, perdemos. Ah, é? Ah, e a Iris trouxe uma amiga pra casa. Eu esqueci disso. Eu gosto que ela trouxe o amiguinho pra casa. Ele tá fazendo lição de casa e ela tá escrevendo no diário dela. O que é bom, ela tá usando o diário dela. Pera, é o teu ou tu não roubou da tua irmã, né? Por acaso. Ela roubou da irmã dela. Criança, por quê? Não. Licença. Vai se fuder. Eu não acredito, agora é dela. Mas nem fudendo, desgraçada. Te dei um diário e tu roubou da outra. Deletei. Não quero nem saber. Esse aqui é teu, entendeu? Ela escreve no diário. Isso é bom, eu não mandei e ela fez. Mas agora tu trouxe uma pessoa pra casa. Então vamos fazer outra coisa? Que tal? Fazer lição de calar junto. Não dá? Não sei. Ah, na verdade tem um projeto da escola, né? Vem aqui. Adicionar o grupo. Cadê a opção? Não existe opção de fazer em grupo. Quem foi que fez essa mecânica? Meu Deus. Conversa. Não existe opção de fazer o trabalho em grupo. Realmente. Olha, é uma decadência esse jogo, gente. Vamos conversar um pouco. Não existe mesmo. Vamos fazer depois, então. Fiquem conversando. Também não adianta chamar a pessoa pra casa e não interagir. Reclama de problemas. Justo. Nível 10 de habilidade social. Jesus Cristo. Aí eles conseguiu. Pois é um badumor de outro sim. Além disso, pode ter habilidade de travessura e carisma. Bom, então já vai trabalhando nisso aí. Ele tá reclamando dos problemas. Vamos ver se a criança vai encher o saco ou se vai ajudar. Não gostou. Hum, não é bom amigo, não. Na verdade, subiu ali coisinha. Não sei mais. Eu vou mandar balançar aqui. Vamos lá. Tá frio, tá nevando. Eu não ligo. E o Altair veio conversar com a Laurel. Que tá ocupada brincando, entendeu? Ela vai subir o nível de criatividade nível 7. Lindo isso. Tu pode conversar com ele? Convida pra brincar de boneca. Olha que lindo. Não quebra a casinha, tá? Por favor. Ele não tá brincando, ele tá só conversando, mas... Ai, agora sim. Que lindo. Que emocionante. Eu não sabia que dava pra criança e bebê brincar junto. Passou no teste, a Misty. Ai, graças a Deus. Na minha época, os heróis eram policiais ou astronautas. Hoje é a vez dos super-heróis. Misty, você vai ser a nova Capitã Sigma. Trabalhe muito e talvez você consiga um papel mais sério depois dele. Como assim mais sério? Vai se fuder? Olha, desenvolvi a amizade com o colega artista. Já tá concluído. Que bom. Ela tem que treinar mais ginástica. E pesquisar a emoção furiosa. Ela vai ter amanhã pra fazer isso. Mas na moral, chega aqui e conhece o amigo da tua filha que ela trouxe pra casa. Pra saber se é uma boa pessoa, uma boa influência. E aí, criança. Ô, Laurel, na moral. Que porra é essa, criança? Peter, disciplina. Dizer pra não fazer bagunça. Que desgraça. Como é que... Agora eu vou mandar limpar. Influenciar... Tem lá uma interação, né? A gente já achou. Limpar bagunça. Que merda. Vai limpar sim. A Misty descobriu sobre um peixe. Conversando com essa criança. Tá bom. A Iris ficou balançando lá. Então, deixou teu amigo em casa sozinho. Não, pelo menos a Misty tem algum amigo, né? A Laurel literalmente nunca interagiu com outra criança na vida. Legal. A Misty já conseguiu um sentimento com a criança. Tá bom. A Misty gostou do amigo da Iris. Entendi. Mano, o Peter veio ler um livro pro Altair. Tipo, na rua, na neve. Que conceito. Quer saber? Eu acho que a gente pode ir terminando. Ninguém tá indo dormir, mas ninguém tá com sono também. Esse que é o negócio. Sinceramente, depois de ter que reiniciar o negócio, eu também, olha, estou exausto. Então, semana que vem, tem o aniversário do Peter. Ele vai virar adulto. Não é um evento tão grande, porque eu já disse, né? Eu não importo tanto com o aniversário de jovem e adulto pra adulto, porque não muda nada. Mas vai ter um aniversário. No instante do dia, a gente pode, talvez, ajudar a Misty no papel dela. A precisar pesquisar a emoção furiosa e treinar ginástica. O Peter tem o livro dele pra escrever. Ah, sim. A gente poderia, talvez, ir pra escola com uma das crianças. Não sei. É uma ideia. Pode ser uma coisa mais rápida, mas a gente podia ir. Talvez. Pra passar um dia mais rápido, fazendo alguma coisa, pelo menos. Temos ideias, ideias. Porque o aniversário, provavelmente, vai ser mais de noite. Tá bom. Finalizando, então. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vejo vocês nos próximos vídeos. E tchau.